No momento em inspiração de hoje, eu quero falar com você sobre o seu sistema imunológico emocional. Inclusive, eu falei sobre isso na live, se você não assistiu, vou deixar o link aqui em algum lugar pra você. Mas, sistema imunológico no nosso corpo é um sistema que ajuda a combater com que invasores que podem nos prejudicar na nossa saúde, atinjam o nosso corpo. E nós também temos um sistema imunológico emocional. Aquele sistema que nos blinda, aquele sistema que nos protege contra pessoas tóxicas, comentários tóxicos. Aquele sistema que nos protege pra que a nossa integridade emocional e psíquica seja mantida firme, saudável. Qualidade do seu sistema imunológico emocional interfere na sua qualidade de vida, na qualidade dos seus relacionamentos, na sua produtividade, interfere em todas as áreas da sua vida. A minha pergunta é, como é que está hoje o seu sistema imunológico emocional? Ele tá forte ou tá fragilizado? Quando ele tá fragilizado, qualquer comentário negativo, qualquer pressão que a gente sofre no nosso meio, que a gente vem a sofrer, nos atinge, nos deixa chateado, nos deixa frustrado, nos deixa deprimido, nos deixa estressado, ansioso. Quando nós estamos com o nosso sistema imunológico emocional alto, fortalecidos, nós conseguimos passar pelos desafios de uma forma mais tranquila. Como está o seu?